Olá, gurias e gurises, tudo bem? Vocês lembram daquele vídeo recente até que eu fiz sobre o arroz? Eu expliquei naquele vídeo que seria um vídeo muito importante porque a partir daquele vídeo eu usaria aquela dica em algumas outras misturas e aí seria bacana eu passar a dica em específico, somente ela, para depois ficar mais fácil de a gente se entender nas misturinhas que virão. Pois bem, esse vídeo aqui é o mesmo segmento, só que não leva arroz. É uma dica que eu preciso fazer o vídeo somente dela, para quando... É normal, né? Tem que ter barulho nos vídeos. Para quando eu usar essa dica, aí vocês sabem do que eu estou falando. Casca da laranja seca ou casca seca de laranja. Eu acho que é assim, né? Casca seca de laranja. Deixa as cascas da laranja ali secando, deixa elas esticadinhas assim, abertas, porque eu acho que seca mais rápido. E aí quando estiver bem sequinha, faça uma farinha dessas cascas. Só colocar no liquidificador e bater, bater, triturar bem e vai ficar uma farinha. Essa farinha tu guarda num potinho, num frasco, pode ser num frasco de vidro, por exemplo, e deixa dentro da geladeira. Vai te durar aí algumas duas, três semanas dentro da geladeira de boa. Então, essa farinha de laranja, ela é altamente antioxidante. Ela controla o colágeno da pele, estimula o colágeno da pele e também combate os radicais livres. Pode ser usado em máscaras, em esfoliações. Pode ser usado também pra quem faz tratamento de estrias, porque pode usar no corpo, né? Esfoliando a pele. Como eu terei alguns vídeos com essa farinha de casca seca de laranja, seria importante eu deixar essa dica aqui em específico. Mas assim, por exemplo, a casca de laranja, ela pode ser misturada com um pouquinho de argila verde ou argila branca e aí pode misturar com água ou soro fisiológico ou então um pouquinho de chá verde já, a água, né? Do chá verde preparadinha. Mistura, faz uma pastinha e aplica no rosto. Pode aplicar no corpo também, no bumbum. Vai deixar aquela pele lisinha, vai deixar uma pele mais uniforme. Pra quem tem a pele seca, pode derreter um pouquinho de chocolate meio amargo ou 70% cacau, que é melhor ainda. Coloca um pouquinho dessa farinha e aplica na pele. Pra quem tem a pele seca, né? A pele oleosa já fica mais complicado. Pra quem deseja fazer uma esfoliação aí no banho, pode misturar a farinha de arroz com a farinha da casca da laranja. E também pode misturar azeite extra virgem ou até o mel. Esfolia o corpo, pode esfoliar o rosto também, cola o pescoço, né? Os braços, vai ficar uma pele extremamente aveludada, muito bonita. Uma pele saudável. Claro, né, gente, que são dicas que devem ser levadas adiante, né? Não adiantaria fazer uma vez, duas ou três. Isso é a longo prazo. Mas que é um ativo bem poderoso, a casca da laranja é. E pra quem ama usar a banana em prol da beleza, assim como eu, porque eu sou extremamente fã de usar a banana na pele, pode misturar um pouquinho da farinha com um pedacinho de banana. Amassa bem ali, faz uma pastinha e esfolia a pele. E depois deixa repousando na pele por 10 minutos. Sempre retira muito bem com água, com sabonete e tonifica. A pele fica extremamente aveludada, lisinha, com um tom, assim, mais uniforme. Os poros parecem que retraem na hora. É impressionante. Então aqui eu deixei algumas dicas. Mas eu tenho outras dicas mais pra compartilhar com vocês usando essa farinha que vai ser bem benéfica na época do verão. E o vídeo foi esse e eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.